Música Boa tarde, o primeiro escalão recebe nesta terça-feira dia 5 o professor Ben Shibited, médico, patologista, neurologista, que vai falar sobre vários aspectos da medicina de uma maneira geral, vai falar sobre a medicina humanizada, sobre o trabalho de reabilitação que ele pratica costumeiramente, sobre longevidade, sobre medicina esportiva, etc. São temas inúmeros, diversos. Para participar desta entrevista comigo, com o professor Ben Shibited, que também é professor da Unifesta, Universidade Federal de São Paulo, eu convidei a jornalista Tânia Miller, do blog Tânia Miller. Professor, muito obrigado pela sua presença, por ter aceito o nosso convite. Tânia, muito obrigado. Professor, eu gostaria de começar o nosso programa falando sobre o atual estágio da saúde pública no Brasil, do acesso que a população tem à saúde, porque vivemos um momento difícil de crise econômica, de desemprego, e o senhor defende e pratica uma medicina que o senhor chama de humanística, humanizada. Como é que o senhor consegue exercer essa medicina humanizada num cenário tão difícil, tão dificultoso como esse, em que a maior parte dos cidadãos, os cidadãos brasileiros, a sua maior parte, 75% não têm acesso à saúde, só 25% têm acesso através dos planos de saúde. Como é que o senhor analisa esse momento que a gente está vivendo? Muito obrigado. Caetano, em primeiro lugar, eu agradeço essa oportunidade aqui em nome da Neuromuscular, da Escola Aparecida de Medicina. Eu tenho um prazer estar aqui com a Tânia. O privilégio é nosso, professor. E, veja bem, a saúde pública do nosso país, ela espelha a maior parte de todos os países do planeta. Então, a saúde pública hoje é um problema mundial. Porque, na opinião pessoal, eu acho que o foco está um pouco desviado do caminho que deveria ter. Então, a gente, no mundo inteiro, a gente está preconizando uma medicina curativa, medicamentosa, terapêutica. E a patologia, as pessoas doentes, tem um número enormemente que tende a crescer. Sim. E a conta não vai fechar nunca, né, Caetano? Não vai fechar, não fecha. E tende a piorar, porque hoje a população mundial gira, ao meu conhecimento, em 7 bilhões e meio de pessoas. Logo mais seremos 8 bilhões de pessoas. Hoje temos no Brasil pouco mais de 200 milhões de habitantes, 220 milhões aproximadamente, pouco mais ou pouco menos. E os homens, as pessoas, tendem hoje a atingir tranquilamente 60 anos de idade. Graças à medicina que evoluiu, nós vamos falar sobre esse tema também daqui a pouquinho. E, então, com toda a morbidade, com toda a patologia que essas pessoas vão ser, acabar sendo acometidas, a conta não vai fechar, né, Caetano? O senhor é um humanista no processo, o senhor exerce o sacerdócio da medicina com muita dignidade, muita magnitude. Não é difícil exercer essa medicina humanizada no Brasil? Um país que tem esses problemas de ordem de saúde, de uma maneira geral, o acesso é muito pequeno, quem precisa se tratar, se curar, ter acesso aos remédios, enfim. É, veja bem, quando a gente ama o que faz, nada é difícil. Então, eu tenho um profundo amor pela minha profissão. E só para finalizar aquilo que a gente vinha conversando, né, que seria muito melhor se a gente promovesse saúde em vez de tratar o doente. Então, promoção de saúde, eu acredito piamente nisso, que no futuro vai ser a solução desse problema de saúde pública. Agora, a medicina humanizada é a única maneira como eu enxergo a medicina. A medicina que não for humanística, que não for voltada para o ser humano, ela deixa a razão desistir. Perfeito. Antes de passar para a Tânia, professor, eu queria abordar um pouco o problema focado na área de reabilitação. O senhor vem trabalhando há muitos anos com muito sucesso. O senhor é um dos poucos médicos nesse país que tem o título de patologista e neurologista. E através destas duas funções que o senhor exerce, o senhor promove um trabalho de reabilitação em pacientes com lesões graves, paraplégicos, tetraplégicos. Que o senhor falasse um pouco sobre esse trabalho que o senhor desenvolve com muito sucesso e com resultados positivos. Então, a neuromuscular, as doenças neuromusculares são raras. São doenças que acometem o sistema nervoso e elas, paralelamente, acabam por comprometer o músculo, a musculatura do corpo em geral. E existe uma ciência que é hoje fundamental para a reabilitação desses pacientes, que se chama inteligência neuromuscular. O que é inteligência neuromuscular? A inteligência neuromuscular, ela visa, ou ela se foca, nos conceitos da patologia muscular. Que conceitos são esses? Por exemplo, saber conhecer profundamente as propriedades do músculo esquelético, do músculo cardíaco e do músculo da parede dos vasos sanguíneos. Porque, às vezes, as pessoas acham que elas só pensam olhando para o músculo esquelético. Elas se esquecem da musculatura lisa. Por exemplo, um exemplo de musculatura lisa muito interessante é o útero materno. Se não fosse o útero materno, nós não estaríamos aqui hoje. E que é o músculo, né? O princípio da vida está muito ligado ao movimento muscular. Então, a gente conhecer quando o músculo se hipertrofia, quando o músculo se atrofia, quando o músculo é capaz de dividir suas células, quando isso não é possível, o que é uma lesão muscular. Então, conhecendo essas particularidades da patologia muscular, você consegue fazer o melhor, que é o reabilitar, que significa o que é o reabilitar. O reabilitar é você devolver à pessoa a habilidade que ela tinha antes. Essa habilidade não está só ligada à parte motora, mas ela está ligada a todas as funções humanas, inclusive a atividade mental. Bem, o senhor é um apaixonado por futebol, que você já falou, né? E eu queria que o senhor falasse um pouco como é que o senhor está vendo, nós estamos em vésperas de Olimpíadas, né? Desses dois grandes atletas, que é o Ponte e o Djokovic, que estão fora praticamente dos Olimpíadas. O senhor acha que foi um excesso de treino? O que aconteceu? Olha, Tânia, eu vou dar uma leitura sem conhecer os atletas, né? Sem conhecer o caso de cada um. É, só pela mídia, né? Como patologista muscular. O que um patologista muscular responde? São dois casos diferentes. Um é um atleta, faz um atletismo, e o outro é um tenista. O Zayamolt, que faz a corrida de 100 metros, lesou o músculo posterior da coxa, que é o bíceps femoral. Então, o bíceps femoral, quero crer como patologista, que ele está mais fraco que o quadríceps. Então, com todo respeito, o primeiro suspeito é o preparador físico dele. Sim, mas houve uma exigência maior do que ele poderia suportar. Não, não é bem assim, Tânia. É o seguinte, o músculo anterior da coxa tem que estar sempre nivelado com o músculo posterior da coxa. Então, eu vou aproveitar a oportunidade para dar um conselho a todos os fisioterapeutas e preparadores físicos do nosso país no futebol. Se vocês pensarem onde que ocorrem as principais lesões musculares no futebol, vocês vão ver que é justamente no músculo do Zayamolt. Por quê? Porque os preparadores físicos do nosso país, em muitos lugares do mundo, ainda não entenderam que a força muscular, a parte anterior da coxa, tem que ser igual à da parte posterior da coxa. Igual. Por quê? Porque se houver um desequilíbrio do agonista com o antagonista, quem vai sofrer é o músculo mais fraco. Então, vocês podem reparar, o telespectador, por exemplo, nas academias de ginástica, que todo mundo faz aquele exercício com a perna de frente, mas pouca gente deita de costas para fazer de costas. Geralmente as meninas... É, inclusive, mais difícil, mais dificultoso. Mais dificultoso. Os homens não costumam, mas as meninas ficam no bumbum, para ficar mais bonitinho. Mas aí não é uma questão de beleza. Então, o Zayamolt teve uma lesão muscular. O que é lesão? Lesão, existe uma palavra grega, perdão, que se chama esquison, que é rasgado. Lesão é um rasgado na carne, um rasgado muscular. Então, ele teve uma rasgadinha muscular. Que, para se recuperar, se não forem feitas medidas diferentes, como injeções de corticóides, ela tem que esperar pela recuperação, a reabilitação e o repouso. Natural. Natural. O músculo esquelético, ele se regenera toda semana, inteirinho. Mas ele se regenera sem medicamento? Existe essa possibilidade? Sem medicamento e até muito bom não dar medicamento, como, por exemplo, anti-inflamatório, viu, Caetano? Por quê? Por quê? Por constituição, o músculo, por exemplo, ele se regenera mais rápido, por exemplo, que as células do sangue. Mais rápido que as células da pele. Mas é necessário que ele pratique novamente exercício para se reabilitar ou não? Não. Veja bem. Depois de uma lesão muscular, dependendo do grau, se ela for leve, moderada ou grave, você pode optar. Se você é um corredor, se der para andar, você pode andar um tanto. O melhor preparador físico, Tânia, do mundo, não é um preparador físico que estudou tudo sobre fisiologia do exercício, por exemplo, ou que saiba a patologia muscular. O melhor preparador físico de um atleta é aquele que vive com o seu atleta, dia a dia, que conhece os limites do seu atleta. Então, esse é o melhor preparador físico. Então, aqui, com todo o respeito, não sei, ele pode até ser inocente, mas o Zéiaboto, suspeito preparador físico, porque mostra um desequilíbrio no agonista e antagonista. Agora, o tenista pode ser mais, tem mais de uma causa, examinando de fora, não conhecendo. Ou ele pode estar jogando muito, em excesso, hoje, a mídia... É aquela de que não há fadiga muscular. O dinheiro e a fama. Porque um atleta, Caetano, ele não consegue passar a vida esportiva dele sempre no auge. Na plenitude. Assim como existe a noite e o dia, existem as estações do ano, existem os momentos em que a gente está mais apto e os momentos em que a gente não está tão apto. Um jogador pode cursar uma temporada com momentos de grande performance que se interpõe com momentos de menor performance. Professor, não interrompe, o senhor defende uma tese que todo atleta, todo jogador de futebol, ele tem que treinar e atuar sempre de acordo em função do seu patrimônio genético. Como é que funciona isso? O senhor poderia trocar em miúdos para o nosso internauta puder se depreender? O que é que o senhor quer dizer com essa afirmação? Isso é uma opinião da literatura. Então, não existem dois genomas idênticos, não existem duas pessoas totalmente idênticas. O genoma de gêmeos que nasceram do mesmo ovo. Os univitelinos. Univitelínicos, perfeito. Eles são diferentes. Então, cada um tem uma constituição genética. Então, a literatura da medicina esportiva já entendeu. Todo mundo tem que ser atleta, ok? Atleta significa aquele que treina todo dia. Por isso que o senhor diz que o preparador tem que estar junto com o seu atleta. Esse é o melhor preparador físico. Assim como o melhor médico é o médico que conhece o seu paciente. O melhor médico não é o médico que estudou demais. É o médico que está próximo do seu paciente. Que a trata humanisticamente. Seria aquele antigo médico familiar que acompanhava a família, que sabia. Ah, nesse caso, Tânia, eu lembro do meu pai. Querido. E lembro dos amigos do meu pai, Benjamin José Schmidt, pediatra brasileiro. Que foi pediatra da minha filha. Que introduziu no nosso país o teste do pezinho. Que é um dos maiores gestos públicos da saúde pública que o Caetano estava falando, né? Sim. E o humanista nunca ganhou um real com o teste do pezinho. É, doação. Doação pura. Nisso a medicina perdeu, né, Tânia? Com certeza. Nisso a medicina perdeu. E acho que a gente vai falar depois sobre isso. Mas um dos maiores culpados é o valor do dinheiro, né? Assistência médica privada que desvalorizou nesses últimos 40 anos sobremaneira o trabalho médico. Os planos de saúde. É. Mas só para terminar do atleta, por que um atleta tem que treinar todo dia? Porque se um atleta, o telespectador vai entender perfeitamente o que eu vou dizer. Se um atleta deixar de treinar, vamos supor, duas semanas e ele não estiver contundido, sem lesão, quando ele voltar a jogar, ele nunca joga igual. Porque não é o mesmo músculo. Não é a mesma carne. A vida não reconhece a inatividade. Eu vou repetir. Posso, Caetano? Por favor. A vida não reconhece a inatividade. Para um patologista muscular, o sonho, é um dos meus sonhos, é poder falar no Congresso Nacional, que agora está na moda discutir a aposentadoria, para um patologista muscular, a aposentadoria não existe. Nem pode existir, porque o idoso que se aposenta, literalmente, que deixa de criar, que deixa de trabalhar, que deixa de pensar, de produzir, ele tende a se atrofiar muscularmente, e também ficar doente, e morrer precocemente. E, seguindo essa linha de arrasoado, de pensamento, o trabalho, a mensagem que eu deixo para o telespectador, é que o trabalho é tão importante quanto o esporte, hoje, na vida humana. A aposentadoria não existe, por quê? Porque, pela nossa constituição genética, para voltar a falar sobre isso, nós somos feitos para trabalhar. Inclusive, filosoficamente, a felicidade humana se encontra quando as pessoas encontram no seu trabalho o seu caminho. E, para terminar, todo mundo é atleta. Certo? Agora, depois de ser atleta, você vai aprimorar a sua aptidão como atleta, dependendo do esporte que você pratica. Por exemplo, no futebol, um lateral direito tem que saber cruzar, um centroavante tem que saber cabecear, né? O goleiro tem que saber agarrar uma bola. Então, aí você faz o treinamento específico. E, também, o condicionamento genético, por exemplo, o Alexandre Pato fez o teste genético com o médico Joaquim Grava, na época, quando ele foi liberado para jogar aqui no Brasil, e ele usou a genética para se recuperar. Então, é muito importante a gente conhecer o nosso limite, o limite do nosso corpo. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o refis. O senhor trabalhou para o São Paulo Futebol Clube, o senhor foi médico de São Paulo. Eu trabalhei, eu fui um dos fundadores, eu fui convidado, na época, pelo doutor Miguel Aydar, né? Que, na época, me chamou, eu era jovem, né? E ele me chamou para fazer uma revolução no futebol brasileiro que acabou criando uma nova profissão no futebol no mundo inteiro. Que, baseado nisso que a gente estava conversando, que cada jogador treinasse segundo as suas características físicas, sua constituição genética. começou como centro de treinamento do São Paulo Futebol Clube. Sim. Isso gerou para o São Paulo Futebol Clube, apesar de eu não ser São Paulino, né? Mas gerou para o São Paulo todos os títulos da década de 90. São Paulo era praticamente... De 90 ou 90? 90. 90. Para o São Paulo, a fundação do centro de treinamento foi em 96. 96. E o senhor também fez um trabalho para o clube atlético paulistano. perdão, eu errei. A fundação foi em 86. 86. 86, perdão. E na década de 90, São Paulo deitou e rolou. Deitou e rolou. Foi bicampeão. Colheu os resultados desse trabalho. Colheu os resultados desse trabalho. E que criou a figura do fisiologista do exercício. Quanto eu treino? Como eu treino? Como eu sei que eu estou treinando demais? O que eu posso? O que eu não posso? O que eu vou comer? O que eu não vou comer? De acordo com cada um. E no clube atlético paulistano? No clube atlético paulistano foi uma oportunidade que eu tive, que eu fui muito feliz. E eu gosto de de fazer coisas diferentes na vida, né? E eu fui me meter no basquete. Basquetebol. E o paulistano não era campeão de basquete há muitos anos. E a gente montou um centro de treinamento inteligente no clube atlético paulistano. E o paulistano foi campeão de basquete, acho que junto com o Sport TV. Uma TV esportiva, né? O campeonato do Sport TV de basquete. e eu fiquei muito feliz porque eu nem sei jogador. Professor, voltando ao trabalho de reabilitação, como é que é feito esse processo de recuperação de um atleta ou de um indivíduo, de um paciente com lesão grave que perde a capacidade de se movimentar, de andar por conta de uma fratura numa vértebra? Como é que se dá esse processo a esse paciente? Como é que ele consegue voltar a caminhar, a andar? Olha, depende da etiologia. É possível. É possível, lógico. É possível em muitas circunstâncias e, às vezes, não é possível. Mas, uma mensagem para o telespectador, o que não pode é não fazer nada, porque a vida não reconhece a inatividade. Então, não fazer nada nunca é bom. Mesmo que não é possível você resgatar uma marcha, mesmo que não seja possível você recuperar todas as suas funções motoras, a gente tem que brigar pela condição de vida e pela felicidade. A felicidade tem que ir à luta. Tem que ir à luta. E o querer, que o senhor sempre fez, o querer, a vontade. Puxa, Caetano, isso agora é uma mensagem para os nossos atletas olímpicos, não só do futebol, mas todos os nossos brasileiros. O que mais desagradou, eu amo o futebol, eu amo o futebol, Tânia. O que mais desagradou aos brasileiros que amam o futebol da gente perder de 7 a 1 contra a Alemanha não foi somente o placar. Foi a apatia. Foi a apatia, a maneira como nós perdemos. Como foi entregue, eu juro. E nós não demos carrinho, nós não mordemos a camisa, nós não batemos, nós não xingamos. Então, por favor, vocês jogadores do Brasil, vamos jogar com vontade, com raça, porque a vontade é a melhor maneira de se chegar onde vocês querem. Porque o músculo esquelético é voluntário. A Islândia chegou até onde chegou porque um time às vezes menos qualificado tecnicamente, ele pode superar o melhor. E pela vontade fez os dois gols na França. E ainda fez dois gols na França. Pela vontade. Jogaram com vontade. Se o Brasil tivesse jogado como a Islândia jogou, talvez o brasileiro não estivesse tão triste como a nossa seleção. Então, esse é o momento de resgatar. Vamos ser campeão olímpico. Vamos jogar com garra. Vamos lembrar os bons tempos do futebol brasileiro. Nós temos jogadores maravilhosos e que o técnico Tite entenda que futebol e que todos os esportes começam com a vontade. Não adianta ela ser campeão, Caetano e Tânia. Tem que lutar para ser campeão. Tem que ter vontade porque o músculo depende da vontade. Essa técnica que o senhor usa para a reabilitação, em que sentido ela pode ajudar a mulher no trabalho pós-parto à recuperação de sequelas e à retomada da libido? Olha, vamos falar por partes assim, Caetano. Então, a reabilitação é o resgate de uma função motora. Sim. Nos paraplégicos, em doenças graves, neuromusculares, que são doenças raras, o que é uma doença rara? Uma doença rara é uma doença que aparece em menos de 65 casos por 100 mil pessoas. Todo mundo que tem uma doença que aparece em menos de 65 casos por 100 mil pessoas é uma doença rara. As doenças neuromusculares normalmente são raras. As doenças graves neuromusculares, existe um segredo de começar a reabilitação na água, porque a água não tem gravidade. Então, você consegue, entendeu, Tânia, tirar o movimento muscular na água se a pessoa, muitas vezes, a pessoa não anda no solo, mas anda na água. Se a pessoa consegue já andar na água, perdão, você já consegue visualizar ela andando no solo. Então, a água é fundamental. E hoje está acontecendo uma revolução na reabilitação do médico brasileiro, professor, doutor, Nucélio Lemos, um brasileiro, na minha opinião, um gênio, um gênio com cinco letras maiúsculas, trouxe de Alain Poçovert uma técnica que chama-se neuromodulação, que consiste na colocação de eletrodos nos nervos periféricos, muito diferente do que o Nicolélius fez de colocar o eletrodo diretamente no cérebro. Então, uma técnica infinitamente mais inteligente do Nicolélius, com todo o respeito, e que coloca no nervo para o dedo, nervo ciático, nervo femoral, e permite a pessoa ficar de pé. Existe um paciente do professor Nucélio, que depois de três semanas já estava caminhando com apoio e teve uma lesão grave de medula. Então, uma coisa que eu não imaginava aconteceu. hoje é possível a gente sonhar e saber que um grande número de parapléticos que quebraram a medula óssea vão ser capazes de voltar a andar. E eu me lembro o que significa não andar, porque eu tive um acidente grave na minha adolescência e fiquei cinco anos sem andar, então andar é maravilhoso, né? Voltar a andar. É que quem anda quando você fica sem essa habilidade com certeza. Quem não anda, não dá valor andar. Por exemplo, doente neurológico grave, por exemplo, quem não consegue fazer xixi sozinho, meu Deus do céu, quando um idoso consegue fazer xixi sozinho é tão bom, né? Então, aí a reabilitação. Agora, libido. Essa técnica, eu vou falar, vou pôr as palavras de Lucélio Lemos em minha boca, essa técnica vai revolucionar a libido humana, porque a partir do momento que ele coloca o neuromodulador no nervo pudendo, você pode pensar que você vai simplesmente acabar com a impotência sexual e com a libido, né? Porque o nervo pudendo é o responsável, um dos principais, pela ereção. A ereção não é um fenômeno muscular, né? A ereção é um fenômeno vascular e vascular e cortical. Sistema límbico e sistema vascular, né? E o neuromodulador, ele pode terminar, por exemplo, a gente pode pensar que nós vamos matar a indústria farmacêutica de Viagra, Cialix, né? Você ia entrar nesse assunto, bom senhor. Porque é muito mais fisiológico, né? Agora, eu fico imaginando que as mulheres, às vezes, isso pode ser um problema para as mulheres, né? Porque você já pensou, Caetano, eu ligo para a Tânia, né? A Tânia com 18 anos, eu com 19 anos, né? Falo, olha, Tânia, nós vamos namorar hoje, às 5 da tarde e aí eu assono o neuromodulador e esse neuromodulador, ele não tem hora para terminar, né? É complicado. Aí vai ficar complicado. Como é que o senhor vê as pessoas tomando remédios para fomentar a sua libido, principalmente homens? Olha, eu vou estender a sua pergunta para te responder o seguinte, faz bem para a saúde, não faz bem para a saúde, eu vou, eu vou, é uma muleta, eu vou estender essa sua... Nociva. Isso, eu vou estender isso para te dizer o seguinte, ao tereo espectador, a saúde não se compra na farmácia, a saúde não se compra fazendo exames de laboratório, a saúde é um estilo de vida, conforme a gente falou, a gente achar o nosso caminho na vida, né? Porque um idoso, Caetano, um idoso de 65 anos, quantos dias ele pode ficar de férias sem fazer nada vendo televisão e sem produzir nada, Tânia? Hoje em dia, está difícil. Então, eu volto a repetir, o trabalho é fundamental para a felicidade, né? E a saúde, ela depende muito do trabalho, da satisfação pessoal, da gente estar contribuindo, né? E depende de ter uma atividade física. Hoje, com a vida tecnológica que a gente tem, tem pessoas que sentam no carro, as telefonistas passam horas e horas sentadas. Eu quero deixar claro para o telespectador que não foi Deus que criou a cadeira, né? Quem criou a cadeira foi o homem. Está certo que alguém pode filosoficamente dizer, ah, mas o homem criou, o Deus criou o homem, o homem criou a cadeira, então Deus tem responsabilidade pela cadeira. Tá bom, mas de qualquer maneira... É um cirurgismo interessante. É, mas a cadeira não é, de maneira alguma, boa para a saúde. Né? A gente sabe, a patologista muscular sabe que ou você senta no chão, ou você deita no chão, ou você anda ou fica de pé, mas você está em uma cadeira a longas horas, ela cursa, ela não faz bem para a saúde e é fácil todo mundo entender. Todo estéril que você pode entender. Tragam para mim um dia uma pessoa cinquentenária que não tem a dor muscular nas costas. Quem é que não teve uma dor nas costas? Então, a dor nas costas, a lombalgia, que é uma das coisas mais comuns hoje do ser humano, ela está muito ligada. O velho reumatismo. É, a cadeira, né? As pessoas sentam na cadeira para dirigir, sentam, nós estamos sentados hoje aqui na cadeira, nós temos que estar fazendo o programa de pé. Mas voltando aos remédios para a disfunção erótica, são nocivos? Como é que o senhor vê? Como médico? Todo veneno pode virar um remédio. Não existe na ciência a palavra droga, ela tem que ser conceituada do jeito que ela é. O que é droga? Droga é qualquer substância que, em uma determinada quantidade, é nociva à saúde humana. Isso é droga. Então, por exemplo, uma coisa que pode fazer bem, né? Por exemplo, a gente usa a enzima botulínica muitas vezes na medicina, né? Não só para a estética. Não só no botox. Com certeza. Inclusive, ela surgiu não para a estética, depois que ela foi utilizada como estética. Perfeito. Não só para o botox, perdão, ela surgiu e ela é um bom medicamento, por exemplo, para controlar a espacidade. Com certeza. Agora, se ela for usada em uma determinada quantidade, ela se torna uma droga poderosa. Sim. Uma droga nociva. E até nociva à saúde. Então, concluindo, Viagra é nocivo. Ah, sim. Sempre os medicamentos têm uma ação colateral que é nociva para determinadas pessoas. E a farmácia, é lógico que a farmácia foi um desenvolvimento humano muito importante, né? Os medicamentos antibióticos, mas nós ainda, o ser humano, sabe, Caetano, o ser humano, por exemplo, eu me lembro na Columbia University que chegou o primeiro Macintosh da Columbia University em 1988. 88, mais 2016, são quantos anos? 28. Então, o homem moderno, esse que está aqui agora, nós somos homens modernos. Então, você é uma mulher moderna, o homem moderno, que passa por essa fase moderna, ele tem menos de 30 anos. O homem está no início de uma nova era. Então, a gente, eu sou otimista, filosoficamente, sou uma pessoa muito otimista. Eu acho que o homem vai melhorar, vai se adaptar a todas essas descobertas, todas essas tecnologias. E eu sei que, pelo telespectador, a gente está vivendo um mundo com muito terrorismo. aqui no Brasil, com muita violência. Os meninos policiais não sabem que ordem cumprir, se tem que atirar, se não tem que atirar. Falta educação para o nosso país. Principalmente educação. Porque não se combate, né, Tânia, a violência com armas. Alguém deveria dizer para o ministro da Educação que tem que se combater a violência com educação. E livros. O senhor tem uma experiência internacional. O senhor viveu na França, fez mestrado na França, foi professor na França, na Universidade de Marseille, foi professor na Universidade de Columbia, nos Estados Unidos. Estabelecendo um cotejo com a medicina praticada nesses países em relação à medicina praticada no Brasil. Existe uma medicina superior nesses dois países ou o Brasil não deve nada para esses países em termos da prática médica? Olha... Do ponto de vista da evolução científica da medicina. Eu vou te surpreender agora porque eu acho que você não esperava essa resposta que eu vou te dar. Pois não. Agora eu não vou falar como um apaixonado pelo Brasil que eu sou. Vou falar como cientista. A medicina brasileira é insuperável. É insuperável. É insuperável. Nós temos excelentes cientistas. É insuperável. O médico brasileiro é o melhor do mundo. E vou explicar esse pensamento, esse arrasoado da seguinte maneira. Da seguinte maneira. Então, eu tenho a experiência de eu fui professor em Paris, em Marsella há muitos anos. Fui professor da Columbia University, fui professor na Itália. E posso dizer com autoridade de ter vivido essa coisa lá na vida. O brasileiro é um médico especial. Porque aqui no Brasil, o Brasil é um país especial. O Brasil é um país ainda livre. Nós temos uma liberdade que eu não vi em outro país do mundo. E vou dar alguns exemplos para você entender essa minha resposta. Em Nova Iorque, por exemplo. Em Nova Iorque, o paciente, sobretudo o paciente do Serviço Público de Saúde dos Estados Unidos, ele é um número. Você não chama o paciente pelo nome. Aqui no Brasil, a gente ainda chama os pacientes pelo nome. Então, Tânia, por favor, por gentileza, venha comigo. As fisioterapeutas, por exemplo, aqui no Brasil, trabalham sem luva. Nos Estados Unidos, elas trabalham com luva. Ora, fisioterapia, a gente precisa do toque, do contato. O médico brasileiro faz uma anamnese, tira uma história, uma história maravilhosa. Veja bem aí. na anamnese para passar para o telespectador, é o período que o senhor se dedica para uma consulta. É o tempo que a gente tira a história de um paciente. de uma doença. Durante a consulta. Durante a consulta. E eu vou aproveitar isso, se você me permitir, para dizer o ridículo desse programa chamado Mais Médicos que aconteceu no nosso país. Um bom médico, como o Benjamin, José Schmidt, meu pai, me ensinou, um bom médico, se ele tirar uma boa história, uma história bem feita, com calma, ele faz o diagnóstico em 90, 85, 90% de todas as pessoas que o procuram. Agora, como é que... Com precisão. Com precisão. E eu, brasileiro, quando eu atendia em região remota do nosso país, por exemplo, já tive clínica em São Luís do Maranhão, atendi bastante em Ludovicenses, totalmente analfabetos, eu não conseguia entender o que eles falavam, Tânio. Agora, preste atenção, telespectador. Se eu, que sou brasileiro, aliás, estou falando em português, não consigo entender o que o Ludovicenses, o que um cara que nasceu em São Luís do Maranhão, está falando, como é que um cubano pode entender o que o paciente está falando? E não só cubano, temos médicos bolivianos, peruanos, graçando por capitais desse país, hospitais brasileiros, hospitais públicos, sobretudo. Então, me revoltou muito, e eu não entendi até hoje como o Conselho Regional de Medicina, como o Conselho Federal de Medicina do nosso país, deixou a política interferir na saúde pública do Brasil. eu acho um crime, vou deixar aqui ao telespectador a seguinte mensagem, eu não vou dizer, a gente não, não somos políticos, eu não vou dizer se a gente paga muito. em uma semana eleitoral, inclusive o tema saúde, protagoniza a campanha de todos os candidatos normalmente, nesse período. Vamos deixar uma mensagem para eles, então, que é o seguinte, eu não sei se o imposto é mais grande, se o imposto é pequeno, o que eu sei é o seguinte, qual é o primeiro lugar que o dinheiro dos impostos tem que ir? Saúde. Para a saúde, porque sem saúde, para que eu vou investir em educação, em transporte, eu tenho que começar tendo saúde, o dinheiro tem que ir para a saúde. E se existe algum lugar da política do Brasil e de qualquer país do mundo, onde o indivíduo tem que ser um técnico, é na saúde. O ministro da saúde tem que ser um baita médico. O que o senhor faria hoje? Se fosse o primeiro, se fosse o ministro da saúde desse país, hoje? Mudaria com inteligência a... não é? Com uma das ações, quer dizer, tem muitas. Mas é a primeira, Caetano. Veja bem, todo mundo fala que o problema da saúde é gestão, gestão, gestão. Gestão é coisa nenhuma. Primeiro, nós vamos colocar um baita médico. Um médico, por exemplo, que foi dono de hospital, que já foi dono de laboratório. Que tem know-how. Que tem know-how, um professor titular, que tem opinião própria, que posso errar, mas que seja médico. Um engenheiro, o atual médico, o atual ministro da saúde é um engenheiro. Então, ele vai tomar atitudes ou escutar técnicos, mas não é a opinião dele. Puxa vida, o mínimo que se espera é o médico que tem opinião própria, que saiba agir. Então, eu começaria por aí. Quem é o ministro da saúde do Brasil? Nós temos médicos, Tânia, extraordinários no nosso país, que são internacionalmente, se bem que internacionalmente, não quer dizer nada, viu, telespectador. Porque, essa coisa de medicina globalizada, eu acho que tende, inclusive, vai chegar uma hora que as pessoas vão entender que ela vai desaparecer, sabe? Porque, vejam bem, o que tem a ver a medicina do Brasil, do brasileiro, com a medicina do indiano, por exemplo. O indiano come outras coisas, o indiano vive diferente, o indiano pensa diferentemente. Então, eu acho que a medicina tem que ser gerada pelas pessoas que vivem no seu habitat. Sem dúvida. Então, eu começaria por aí. Vamos promover saúde. Vamos ensinar, por exemplo, Caetano, que ficar gordo não é uma questão de beleza ou ficar magro. É uma questão de saúde. Que obeso é um cofator gerador de doença. Do diabetes. Gerador de doença. Sim. Diabetes, hipertensão arterial, infarto do miocárdio, AVC, acidente vascular isquêmico, que é muito frequente. Então, vamos dar educação ao povo para valorizar a vida. A vida é sagrada. Já faltam campanhas elucidativas e preventivas. Campanhas de promoção de saúde. Aqui no Brasil, eu vejo campanha para usar preservativo que, por exemplo, do ponto de vista científico, lógico que tudo é importante, mas a AIDS é uma doença que tem um grupo de risco. Sim. 98% das pessoas que têm AIDS, elas pertencem a um grupo de risco. A gente tem que pensar na saúde e na população em geral. Quer dizer, antes de eu gastar dinheiro com nicho, eu tenho que gastar dinheiro com 200 milhões de habitantes. Professor, vamos falar de expectativa de vida. O senhor, quando se formou em medicina, há 40 anos, a expectativa de vida do brasileiro estava em torno dos 50 anos, 60 anos de idade, e vem evoluindo. Hoje, parece que ela está se aproximando dos 75 anos de vida. O senhor faz um trabalho profundo de pesquisa sobre longevidade. O que é esse trabalho? O senhor usa, inclusive, como referência o pinguim. Na pesquisa que eu fiz sobre as suas atividades, eu levantei esse dado. Queria que o senhor trocasse em miúdos o que significa essa pesquisa sobre longevidade e onde o senhor quer chegar com esse trabalho que o senhor vem desenvolvendo. Qual é o objetivo? Olha, Caetano, em primeiro lugar, essa coisa de você falar em público que eu estou formado há 40 anos me deixa triste. O senhor foi precoce, o senhor se formou com 20 e quantos anos? Ah, com 22. 22 anos. Um médico precoce, cícimo, não sei se existe esse superativo. Mas 40 anos assusta, né, Tânia? Olha, veja bem. Mas você está jovem. Obrigado, Tânia. Agora, veja bem. Vou falar algumas sugestões. Longevidade e pinguim. Longevidade e pinguim. Vou falar umas coisas interessantes. Longevidade, pinguim e mitocôndria. Não é verdade que o ser humano está mais longevão que antigamente. Em primeiro lugar, telespectadores. Isso é uma bobagem. É uma balela? Balela. E basta... Todo momento lemos isso na imprensa de uma maneira geral. Mas a imprensa não é feita de cientistas. Às vezes tem filósofos que não enxergaram ainda. Sim. Porque tudo depende dos olhos de quem vê. De quem vê. Quem julga. Mas nesse caso, basta ver a história do homem na civilização. Por exemplo, os filósofos gregos, o Sócrates morreu com mais de 90 anos. Do que é a época. É, no Nagenário. Existem centenas de filósofos, centenários. O ser humano continua com essa longevidade mantida porque o homem é muito recente na Terra. A gente estava falando que o homem moderno tem menos de 30 anos, 30 anos. Meu Deus do céu, eu, Caetano, você, Tânia, nós três, se a gente pensar e olhar como a vida mudou, como a nossa vida mudou, vocês já pensaram nisso? Como a nossa vida mudou? E esse trabalho, professor? Qual é o primitivo? O pinguim veio o escopo. Olha, o pinguim nasceu do amor que eu tenho pela minha mulher, pela minha esposa, Patrícia. porque o pinguim, eu descobri, eu estava escrevendo um livro de amor, é uma ave que é um dos animais mais fiéis da natureza. E o pinguim tem algumas particularidades. O pinguim, ele é longevo, de verdade, então o pinguim é uma ave, é uma ave, né? O pinguim tem algumas particularidades. O pinguim, ele já estava presente na história dos seres vivos, antes da época dos dinossauros, e depois ele continuou vivo, depois da época dos dinossauros. O pinguim aguenta variações de temperaturas incríveis, às vezes aparece pinguim em Copacabana, e o pinguim, ele tem essa característica que ele, que ele voa praticamente, literalmente, debaixo d'água. E a gente acredita, eu estou fazendo esse trabalho em parceria com a Marinha do Brasil e pela Laboratória de Patologia Neuromuscular da Escola. Mas quanto tempo o senhor está fazendo esse trabalho? Olha, eu já tenho uns quatro anos, né? É que é difícil chegar até a pinguineira. Com certeza. O senhor já foi à Antártica? É, fui duas vezes à Antártica, agora vou ir nessa terceira, espero terminar o trabalho agora. E a gente acredita que o segredo do pinguim está nas mitocôndrias, que são os pulmões das células, né? E é no DNA mitocondrial. Então, o objetivo do trabalho é sequenciar o DNA mitocondrial dessas aves, comparar com o de outras aves evolutivamente, como o pato, o gavião, por exemplo, e tentar achar quais as proteínas que ele produz. No sonho, o sonho humano é sempre que a gente viva mais. O senhor vai transferir essa informação, esse conhecimento para a literatura, né? Humana. Para a literatura humana, então a gente vai ver que enzimas que são similares às que as nossas mitocôndrias fabricam, né? E eventualmente isso pode ajudar as causas de morte do ser humano por hipertermia, que é a maior causa de morte nos esportes, não é o infarto, é a hipertermia. O que é a hipertermia? Hipertermia é quando a gente aumenta a temperatura do corpo acima de uma temperatura na qual que o corpo humano entra em colapso. Colapso. A gente tem um colapso das vísceras e dos órgãos. Então, esse é o objetivo principal dessa pesquisa com pigaceres antárticos, que é um tipo do pinguim antártico. O senhor pretende publicar quando esse trabalho? Eu espero primeiro terminá-lo, né? Roberto Araújo, que é o geneticista que me acompanha, eu espero terminá-lo agora no fim do ano. 2016. O senhor estava falando do livro da sua esposa, mas eu sei que o senhor tem outros livros e vai lançar agora em novembro, outro. Eu queria que o senhor pincelasse um pouco essa sua paixão por literatura, principalmente pelos animais, que eu sei que um deles é feito exclusivamente por um cachorro. é, a trilogia do amor tem o Patrícia Cartas e Versos para a Mulher Amada. Primeiro livro? Primeiro livro. O segundo livro é Vida em Fúria, que é um retrato do amor pela vida. E o terceiro livro é o Toce, retrato do amor pelo cão, que forma a trilogia do amor. E a gente tem que fazer a apologia do amor porque o amor é a máxima expressão humana, né? Nós todos, a reprodução sexuada talvez tenha se originado, não todo cientista se aproxima de Deus, é uma questão muito simples e talvez a razão da reprodução sexuada foi ela de embelezar a vida justamente para que o ser humano se expressasse com o máximo amor possível. E agora vai sair o médico, né, Tânia? O médico são os 12 casos mais extraordinários que eu tive oportunidade de aprender com meus pacientes e que vai ser uma apologia a medicina humanística. Vai ser lançado agora em novembro. Vai ser lançado o médico, né, vai ser lançado na Casa das Rosas, né, 16 de novembro e se Deus quiser está todo mundo convidado. Agora, eu queria saber onde as pessoas podem encontrar esses livros do senhor? Na Livraria Cultura da Avenida Paulista e a Martins Fontes também na Avenida Paulista e todos os três livros estão já em formato de e-books. Sim. De e-books. E é nesse momento... O senhor tem um site, professor? O site é www.programaciencialivre.com.br www.programaciencialivre.com.br Lá tem todas as informações sobre o seu dia-a-dia, sobre a sua história, sobre o seu trabalho. Isso. Tem bem as nossas atividades, né, tanto na medicina esportiva, na reabilitação, tem os livros. É muito bom fazer Apologia do Amor, porque se a gente amar mais, a gente vai falar mais coisa bonita. E não vai viver mais. Nas entrevistas, nós vamos viver mais, nós vamos diminuir esses programas televisivos policialescos, que passam o dia inteiro contando notícia ruim. Então, acho que falar de amor precisa ter... Falar com a boca cheia, falar com vontade, porque amor é tudo de bom. Professor, o senhor tem um... O senhor é um filósofo, é um médico e filósofo. Para terminar o nosso programa, qual é o conceito que o senhor tem de felicidade? O que é felicidade? O que é ser feliz? Para a gente encerrar com chave de ouro a nossa entrevista. Com chave de ouro, Caetano e Tânia, obrigado por terem me convidado aqui. Felicidade, esperança, são palavras que estão ligadas a uma coisa que é a palavra milagre. Sim. Nós, três, já tivemos mais de 60 milhões de batimentos cardíacos. Todos nós já atingimos a idade de idosos, não é verdade? E a mensagem que eu deixo para o telespectador é que... A receita. A receita. É justamente essa, que a razão não explica a vida, que a vida é mágica, a vida é um milagre. Vocês jovens que estão nos assistindo, aproveitem cada batimento cardíaco, aproveitem todos os momentos da sua vida, passem pelos momentos difíceis, tentando tirar alguma experiência boa, tentem viver da maneira mais bela que vocês puderem, porque a beleza talvez seja a razão de todos esses milagres. Professor, muito bem, muito obrigado pela sua entrevista maravilhosa, muito obrigado, Tânia. Eu que agradeço, foi um prazer. Foi um prazer. Excelente trabalho, excelente entrevista, Primeiro Escalão volta na próxima terça-feira, às quatro da tarde. Até lá. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto